No Amor No Amor No Amor No Amor Quando a gente é feliz Tudo é lindo na vida Mas quando no lar não dá sorte É filho sem pai E mulher sem guarida O amor é um jogo incerto Mas todos pretendem apostar Quando acertam vivem sorrindo Quando erram vivem a chorar Sem saber se ganha ou perde Mesmo assim todos querem tentar Porque vale homem sem mulher Nada vale a mulher sem lar Não disseram porque esse dia não tem Legenda Adriana Zanotto